O universo é muito maior do que você pensa. E nesse vídeo você vai descobrir até onde humanos podem chegar. E o que aconteceria se você saísse pra fora do universo. E sim, tem crise existencial. Você está aqui, e nós vamos até o limite possível do universo. Vai parecer que você não tá se movendo porque o universo é gigante. Começamos na Terra. Você provavelmente acha que a Lua fica mais ou menos a essa distância. Na verdade, a distância média dela é 384.400 km. Mas no ponto mais longe da órbita, você consegue colocar todos os planetas do Sistema Solar entre a Terra e a Lua. Ou pode colocar 30 Terras se preferir. A Lua tá tão longe, e a distância é a mesma de dar 10 voltas na Terra. Se você pudesse dirigir com seu carro até a Lua, numa velocidade de 100 km por hora, demoraria 160 dias pra chegar. Mas vai logo, porque todo ano, a Lua se afasta quase 4 cm da gente. Se você chegasse na Lua e olhasse pra Terra, veria isso aqui. Mas isso não é longe comparado a Marte, que tá em média 600 vezes mais longe que a Lua. Você tá nessa foto aqui. Esse pontinho é a Terra, e a distância até a gente fica entre 225 e 400 milhões de quilômetros, dependendo da órbita. Então, quando o primeiro humano pisar em Marte, ele ficará até 986 vezes mais longe da Terra que os astronautas na Lua estavam. Ah, e se você quiser mandar um gemidão do Zap pra ele lá em Marte, demoraria 20 minutos pra chegar. Mas essa distância não chega nem perto do objeto humano mais distante. A sonda Voyager 1. Ela tá a quase 25 bilhões de quilômetros da gente, e ela carrega esse disco de ouro com fotos e músicas que representam a humanidade, pra caso algum alienígena encontre. A melhor foto da Voyager é essa aqui, considerada por muitos a melhor foto da história. Pouco antes dela sair do sistema solar e ficar longe demais, tiraram essa foto da Terra, chamada O Pálido Ponto Azul. O cientista Carl Sagan descreveu a foto com um dos textos mais bonitos já feitos. Ele disse, olhe de novo para esse ponto. É aqui, é o nosso lar, somos nós. Nesse ponto, todos aqueles que amamos, que conhecemos, de quem já ouvimos falar, todos os seres humanos que já existiram, vivem ou viveram as suas vidas. Toda a nossa mistura de alegria e sofrimento. Todos os santos e pecadores da história de nossa espécie. Ali, num grão de poeira, suspenso num raio de sol. A Voyager 1, que tirou essa foto, tá percorrendo 17 quilômetros a cada segundo. Mas pra irmos muito além dela, precisamos trocar a unidade pra Anos Luz, que é a distância que a luz viaja em um ano. Cerca de 9.461 trilhões de quilômetros. A estrela mais perto do Sol é a próxima Centauri, que está a 4,24 anos-luz da gente. Pra você ter noção de quão longe é isso, A Voyager 1 também é o objeto mais rápido de todos. Mas mesmo viajando a 62 mil quilômetros por hora, ela demoraria 70 mil anos pra chegar em próxima Centauri, se estivesse indo pra lá. E se você pudesse ir de carro a 100 quilômetros por hora, demoraria 6 vezes a idade do universo pra chegar até lá. É por isso que muitos cientistas duvidam que visitaremos outras estrelas. Pelo menos presencialmente. Pra isso, existem sondas. O projeto Starshot pretende mandar essa sonda pra próxima Centauri. Se as velas de Cabral usavam ondas e vento, o Starshot usará ondas de luz. Um laser, a pressão do laser, vai empurrar essa vela até 20% da velocidade da luz. E se tudo der certo, em 2070 ela vai estar nos mandando fotos dos planetas de lá. E talvez uma selfie com um alienígena. Ah, e só agora você percebeu que se uma civilização alienígena veio até aqui, provavelmente não tinha ninguém dentro da nave. É, agora que vimos a estrela mais próxima, vamos nos afastar pra ver nossa galáxia inteira. A Via Láctea. O cameraman é tão brabo que saiu da galáxia só pra tirar essa foto. Tô zoando, tá vendo esse pontinho amarelo aqui? Essa é a distância percorrida pelos nossos sinais de rádio. Se tiver uma vizinha fofoqueira alienígena, ela só tem como ouvir a gente daqui se tiver dentro dessa esfera. Já ouviu falar do Paradoxo de Fermi? Tem planeta demais e nunca vimos um alienígena. Talvez ele só esteja longe demais pra saber que a gente tá aqui. E vice-versa. Pra você ter noção do tamanho da nossa galáxia, ela tem cerca de 100 mil anos-luz de ponta a ponta. Aqui tem umas 100 bilhões de estrelas e 100 bilhões de planetas. Mas 99% do que você consegue ver no céu fica aqui dentro. Nessa escala, o cérebro humano não consegue mais entender bem os números. Mas que bom que você me segue pra ouvir comparações bizarras. Pra você entender o tamanho da Via Láctea, se distribuíssemos todas as estrelas pros humanos, cada um teria direito a 11 estrelas e meia. O que daria muita briga entre irmãos. E agora vou responder a pergunta que fiz no começo do vídeo. Até onde humanos conseguirão ir? A maioria dos cientistas concorda que humanos nunca conseguirão sair da Via Láctea. E tem um motivo simples pra isso. Pra que sair? Lembra que a distância total da Via Láctea é 100 mil anos-luz? Nossa galáxia vizinha Andrômeda está 25 vezes mais longe que isso. E não tem um posto Ipiranga no caminho. Mas se você não vai até Andrômeda, Andrômeda vai até você. Essa galáxia está vindo bater na nossa. Só que só daqui a 4,5 bilhões de anos. O céu vai ficar cheio de colisões de estrelas. Que formarão novas estrelas bebês. Mas se tiver algum humano vivo, provavelmente vai sair ileso. Mas agora vamos entrar em escalas de distância muito maiores. Esse aqui é o nosso grupo local de galáxias. Que é tipo o nosso condomínio com 54 galáxias que nem a nossa. Isso tudo aqui mede 10 milhões de anos-luz. E se a gente se afastar muito mais, vemos que estamos dentro do super aglomerado de Virgem. Que tem 200 milhões de anos-luz. E agora as coisas começam a ficar bem estranhas. Talvez você já tenha visto esses vídeos mostrando o suposto movimento real da Terra. Você não sente nada disso porque todos esses movimentos são constantes. Que nem estar num avião. Só que esse modelo não mostra todos os movimentos da Terra. Porque são muitos. A Terra gira em torno do próprio eixo. Em torno do Sol. Em torno da galáxia. E estamos até indo em direção ao lendário super aglomerado Laniakeia. Esse local é tão denso. Que a gravidade dele puxa a gente. 600 quilômetros a cada segundo. A Laniakeia é tão gorda. Que mede 520 milhões de anos-luz de ponta a ponta. Essa é a casa de 100 mil galáxias. Além da nossa. Mas agora vamos muito além. Quantas galáxias você acha que existem no universo? 100 milhões? 100 bilhões? A resposta é 2 trilhões. E existem muito mais estrelas no universo. Que grãos de areia na Terra. Ah, isso é só no universo observável. Que é uma esfera de 46,5 bilhões de anos-luz. Em volta da gente. O que significa que o comprimento total. É 93 bilhões de anos-luz. Tudo além disso tá lá. Mas a gente nunca vai ver. Porque o universo se expande muito mais rápido que a velocidade da luz. Pra você entender. Imagine que está esticando uma camisa. As partes mais distantes se movem mais que o centro. Algo similar acontece com o universo. Em relação a você. Nos extremos a expansão é tão rápida. Que estica a própria luz. Literalmente. Se um alien do outro lado do universo olhasse pro nosso sol. Que é uma estrela branca. Ele veria o sol vermelho. Pra ele. O comprimento de onda de cor branca. Foi esticado do branco pro vermelho. E se ele se afastar mais ainda. A luz some. Ah, e pra deixar a situação ainda mais estranha. Se o alienígena estivesse muito longe. E olhasse o sol agora. Ele poderia não ver nada. Porque a luz do sol ainda não chegou até ele. Daí aquela piada de que alienígenas olhando pra terra agora. Podem estar vendo dinossauros. Olhar longe. É olhar pro passado. E antes de eu responder o que aconteceria se você saísse do universo. Precisamos falar do tamanho real do universo. O universo observável. É o que dá pra ver. Mas o tamanho real é muito maior. E talvez até infinito. O cientista Alan Guth criou a teoria da inflação cósmica. Que defende que o universo inteiro. Pode ser até 156 trilhões de vezes maior. Do que o universo observável. Aqui a quantidade de zeros pra você ter ideia. Mas como esse número é incompreensível pra gente. Imagina que tudo que você pode ver é uma lâmpada. O universo real seria do tamanho de Plutão. Ok, vamos sair do universo. Você olha muito tempo para o abismo. E ele olha de volta pra você. Estamos chegando perto. Cruze a fronteira. Para o vazio eterno. Sabe o que acontece? Literalmente nada. Você passou a sua vida inteira pensando que você é uma coisa. E tudo em volta são outras coisas. Mas todo objeto. Todo animal. Toda pessoa. Toda alma. Tudo é você. Você não pode sair do universo. Porque você é o universo. Até seus átomos vieram de estrelas. Você é o universo conhecendo a si mesmo. Já se perguntou qual é o sentido da vida? Afinal, se todos os humanos morressem, o sol continuaria brilhando. Talvez a vida não tenha nenhum sentido. Mas talvez nós sejamos a única esperança de descobrir. E como sempre, obrigado por estar aqui.